Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Já com a cabeça no jogo contra o São Paulo, amanhã, nove e meia da noite, na Arena da Baixada, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que vem por aí, como o time vai se comportar e mais do que isso, né? Como o time quer se comportar, porque existe a intenção inicial e logo depois existe o que o time vai executar dentro de campo. Vou pedir o like, vou pedir para você se inscrever no canal e lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos, só você ir lá no site da KTO. Vou te ajudar, tá? Se você ainda não foi lá no site da KTO, vou te ajudar. Você bota esse QR Code na tela que vai te direcionar lá para o site da KTO. Aí fica tudo mais fácil para você fazer seu cadastro, usar o código 3 pontos e ganhar até R$100 de bônus no seu primeiro depósito. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Eu acho que a gente vai voltar para uma conversa que a gente teve antes do jogo contra o Vitória, que foi O que o técnico Juca espera desse time? Quais são as intenções e o trabalho do técnico Juca? Se a gente tinha com o técnico Cuca muito mais uma intenção de não ter a bola, de dar a bola para o adversário, de apostar muito em um jogo forte de transições, com o técnico Juca é diferente. Com o técnico Juca a gente quer ter a bola, com o técnico Juca a gente quer ser protagonista, com o técnico Juca a gente quer ocupar o campo do adversário, a gente quer girar a bola até encontrar o melhor momento para acelerar. Algo muito parecido com o que a gente viu na temporada passada com o Wesley Carvalho. Dá para dizer que a escola é a mesma e os dois conduziram muito daquele trabalho juntos. Então, o que a gente viu na temporada passada, um time que criava muito, um time que atacava de diferentes maneiras, um time que usava bastante o centro do campo, também era obra do técnico Juca. No primeiro jogo de verdade do técnico Juca, porque contra o Cruzeiro ainda existia toda uma questão do Cuca, a gente viu um Atlético em alguns momentos com bola, outros momentos menos com bola, mas tinha um porém, era o jogo fora de casa. Agora a gente vai para o primeiro jogo dentro de casa do técnico Juca, o que eu acho que vai potencializar e muito a ideia dele, por só ser o jogo na Arena da Baixada, eu acho que já dá para dizer que a gente vai ter ali, a gente tem ali um pouquinho mais de responsabilidade de ter a bola, a gente tem ali a bola quase que ao natural, tá? A gente tem ali a bola quase que ao natural, a bola quase que de maneira automática ela vai parar no pé do Atlético, porque jogando na Arena da Baixada, a gente sabe que o fator casa é um fator casa muito respeitado pelos outros 19 clubes da Série A e por qualquer clube que venha jogar no estádio do Atlético via Copas, então ele já deixa a bola com o Atlético e é aquele desafio, né? Construir contra um bloco baixo, construir contra uma defesa fechada, o que vem sendo talvez a grande armadilha da temporada do Atlético ou foi a grande armadilha do técnico Juca até então. As derrotas mais doídas do técnico Juca não foram contra os principais times, muito pelo contrário, é algo que eu desejo até que permaneça no trabalho do Juca, que a gente veja o Atlético no mesmo comportamento contra as melhores equipes do campeonato e eu boto o São Paulo nessa lista, como a gente tinha com o Cuca, indo bem contra a Inter, contra a Palmeiras, contra a Flamengo, contra o Botafogo. Isso aí talvez seja a maior herança que o técnico Cuca possa ter deixado para a sequência. O grande ponto era gente mal contra Danubio, contra Ameliano, contra Ipiranga, contra times que nos desafiavam a enfrentar um bloco baixo. E eu acho que o trabalho do Juca, primeiro, vai buscar mais esse ataque contra a defesa, não o Atlético na defesa, mas o Atlético no ataque. E eu acho que é algo que agrada mais o torcedor, pelo menos, é algo que me agrada mais. E eu acho também que a gente vai ter mais ferramentas, porque os trabalhos do dia a dia, os trabalhos de treino vão ser mais estimulados nesse sentido, para que a gente consiga, é um termo utilizado no futebol, manipular, mas é basicamente jogar contra uma defesa fechada, encontrar espaços contra uma defesa fechada, e mais do que isso, ter uma escalação que potencialize o jogo ataque contra a defesa. Ter uma escalação, uma ideia, um conceito ali vindo do treinador que potencialize mais esse cena. Beleza, rapaziada? Então, o seguinte, foi só uma introdução, agora a gente vai para o campinho do time que deve entrar em campo para jogar contra a equipe do São Paulo. A gente deve ter uma escalação muito parecida do que foi o jogo contra o Vitória, com Léo Link, Kaique Rocha, Thiago Heleno, Lucas Esquivel, Eric, Fernandinho, Godoy, Cristian Zapele, Julimar e Pablo no ataque. Cara, não tem muito mistério, não tem muito mistério. Vamos por partes aqui? Vou pegar para a gente ir marcando. Primeiro de tudo, saída 3 mais 2. É uma saída que você vai ter mais jogadores na base da jogada, por quê? Para criar linha de passe. Se você for pressionado, você vai ter sempre uma opção, ou de rifar a bola, óbvio, mas, por exemplo, o Esquivel for pressionado, vai ter o Thiago. Se o Thiago for pressionado, tem o Kaique. Se o Kaique for pressionado, volta no Thiago. Ou tenta uma inversão para o Esquivel. Então, é importante tentar criar linhas de passe nessa primeira camada. Beleza? Aí, depois, você tem os dois volantes, num contexto... Deixa eu inverter aqui só. Os dois volantes explorando as costas dessa primeira zona de pressão. São Paulo vai vir pressionar a gente, Ferreirinha vai tentar pressionar o Kaique, o Calhére vai tentar pressionar o Thiago, e o Wellington Rato vai tentar pressionar o Esquivel. Beleza? Fernandinho baixa aqui e vira opção de passe. Ou Fernandinho vai estar sempre se movimentando para que ele possa receber essa bola nas costas a partir do momento que o time do São Paulo subir pressão. Então, se torna um risco o time do São Paulo subir pressão. Por quê? Porque você acaba botando eles numa posição de vou subir pressão e vou deixar os volantes deles com mais liberdade, ou vou ficar aqui marcando os volantes, deixar a bola com os zagueiros, mas eles também vão ficar numa situação confortável. Então, é criar essa dúvida na cabeça do time do São Paulo. Aí, beleza. Saiu a bola da Zaga. Saiu a bola da Zaga. Fiz merda aqui. O Thiago Heleno achou o Fernandinho aqui. Eu acho que aí você já tem a subida natural do Esquivel. Você tem uma distribuição melhor aqui. O Eric não vem pisando tanto na área. O Fernandinho é responsável por ser esse jogador que traz a gente um pouquinho mais para o campo ofensivo. Aí, beleza. Chegando no campo ofensivo, eu acho que a gente tem duas partes para trabalhar melhor. Eu gostaria que o Eric ficasse um pouquinho mais, até para trazer um pouquinho mais de proteção e dar um pouquinho mais de liberdade para o Lucas Esquivel. O Thiago vem um pouquinho mais para o lado. O Eric cobre essa faixa central. O Kaique fica aqui mais para o lado direito. Mas, pelo menos, não aconteceu isso tantas vezes contra o Vitória. Mas aí, você tem opções de atacar pelo lado. Com o Léo Godoy e com o Julimar. Hoje, o Léo Godoy não vem sendo tão eficiente na hora de atacar. Principalmente quando o Atlético ataca em transições. Mas, a partir do momento que eu acho que a gente consegue se posicionar mais no campo de ataque, eu acho que essa bola vai bater mais no Léo. O Léo vai ter mais oportunidade de atacar as costas da defesa. O Léo vai ser uma presença ofensiva mais clara. Aí, a gente tem que entender se o time vai procurar o Léo Godoy. Porque existe essa teoria que o time do Atlético não procura o Léo Godoy. E no Julimar, hoje é a nossa principal arma. Por quê? Qual é a intenção do Atlético? Tocar a bola. Fernandinho para o Esquivel. Esquivel para o Thiago Helena. Thiago Helena para o Eric. Eric para o Christian. Christian para o Zapele. Bola no Julimar. O Julimar acelera. Ataque o espaço. Aí, você vai ter o Pablo na área. Você vai ter o Christian vindo pisar na área. Você vai ter o Zapele vindo pisar na área. O Eric deveria estar aqui nessa posição de pisar na área. O Fernandinho briga por uma segunda bola. O Esquivel sobe. Então, a intenção do Atlético é tocar, 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 encontrar o Julimar. Aí, a gente entra também numa questão de... O nosso meio campo vai conseguir reter bola? Christian Zapele e Fernandinho são responsáveis por fazer com que o time do Atlético tenha esse... Toque, 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 toque de paciência para encontrar o Julimar. Porque não pode ser um toque, 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 toque previsível. Isso vai facilitar muito a vida do São Paulo. É um toque, toque, toque que o Fernandinho e o Christian Zapele em algum momento vão estar numa outra zona do campo. Mas que a rotação de bola desses jogadores mais técnicos vai permitir, por exemplo, que essa bola chegue no Julimar quando ele estiver num contra um com o Igor Vinícius. Porque se você pegar a capacidade física do Julimar e a capacidade física do Igor Vinícius, é uma disparidade imensa. Então, esses três jogadores vão ser importantes para a retenção de bola, para a gente ter uma posse de bola zero previsível e para a gente fazer essa bola chegar no Julimar com mais qualidade. Por exemplo, eu vi muita gente criticando o jogo do Bruno Zapele contra o Vitória. Não gostei do primeiro tempo dele também, não. Mas foi o jogador que fez a bola chegar mais ao Julimar. Então, a partir do momento que você tem uma intenção com o seu meio campo, que é fazer essa bola chegar no último terço, hoje com o jogador que está mais quente, o jogador que está gerando mais jogo. Cara, eu acho que o papel do meio campo foi feito da melhor maneira possível. A bola chegando no Julimar. A gente tem que tomar cuidado da área estar sempre preenchida. O Pablo é um atacante que eu não sei se ele é esse atacante de bola no ponta, o ponta encontra o Pablo. Bola no ponta, o ponta encontra o Pablo. Porque aí você requer mais posicionamento, você requer um pouquinho mais de cacoete, de centroavante. Então, é sempre importante você ter um Christian, o Zapele, um Eric, um Godoy, quem for possível pisando na área. É importante você ter o volume para o Julimar dar o tapa no fundo, cruzar essa bola e a área está ocupada. A área está com volume ofensivo. O Julimar, se continuar na fase que vem vivendo, porque eu acho que a gente tem um complexo de cinderela ali com o Julimar, que a qualquer momento o Julimar pode voltar a ser o Julimar do início da temporada. Eu acho que ele vai nos ajudar bastante. Volto a dizer, esse confronto direto ali com o Igor Vinícius, no momento que o Julimar vive, o momento que o Julimar vive é um momento que ele leva a melhor fisicamente contra a maioria dos laterais do futebol brasileiro. Contra o Igor Vinícius não é diferente. Então, acho que o Atlético tem que desfrutar do momento do Julimar. É arma, não vou nem falar secreta, mas é a principal arma hoje. Dar a bola no pé de um ponta para esse ponta acelerar o jogo, desburocratizar o jogo. Porque esse jogo de toque, em muitos momentos, ele fica um jogo lento, ele fica um jogo previsível. E o Julimar é esse cara que vai nos aproximar do gol, sempre acelerando o jogo. Sempre acelerando o jogo, sempre acelerando o jogo, de diversas maneiras. Trazendo para dentro, para finalizar, como ele obriga o Lucas Arcanjo a fazer uma boa defesa. Como ele vira um segundo atacante tentando explorar o corredor entre zagueiro e lateral. Algo que o Julimar acabou fazendo muito bem. Algo que eu também gosto muito do Julimar é quando ele busca o fundo para tentar esse cruzamento. Para tentar essa jogada individual. A diagonal que ele quase faz um gol contra o Cruzeiro. A diagonal que ele gera o pênalti contra o Flamengo. Então, o Julimar vem oferecendo uma série de possibilidades ali. Pensando em atacar o espaço de maneira diferente. Para o segundo tempo, a gente vai ter Renan Viana. A gente vai ter Diório e principalmente o Emerson. Eu acho que o Emerson pode ser uma peça muito interessante em dois aspectos. Trazer mais companhia para o Léo Godoy nesse lado direito. E o Emerson trazer um pouquinho mais desse jogo agudo. Desse jogo incisivo que pode ser muito importante para o Atlético. Se o Atlético estiver ganhando. Se o São Paulo tiver que sair para atacar as costas ali do Wellington. O Emerson se mostrou fisicamente muito capaz. E se a gente estiver precisando de gol para largar o campo. Dois jogadores gerando amplitude. Porque o Cristian naturalmente vem para dentro. E o Godoy tem mais compromisso defensivo. Então, qualquer ameaça de transição do São Paulo. O Godoy tem que voltar. O Emerson já se posicionaria mais no campo de ataque. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado da análise. O Atlético deve ter um time bem parecido. Eu só acho que o contexto não é parecido. E pode potencializar a favor do Atlético. A partir do momento que a gente vai ter mais a bola. E que a ideia do Juca vai poder ser melhor trabalhada. Valeu? Valeu, então. Tamo junto. Era as. Tchau.